Oi gente! Oi gente! Tá na hora de dormir! Tá na hora de dormir! E quando eu caio na gargalhada? Quando eu caio na gargalhada? Que ela caio na gargalhada igualzinho? Igualzinho! Você não existe! Você não existe! Você é uma figura! Você não acha que tá na hora de dormir não? Tô falando sério agora! É tarde, sabia? É tarde, sabia? Sofia! Sofia! Vamos dormir! Sofia, vamos dormir! Vamos dormir, isso não é hora de criança estar acordada! Tô falando sério! Tô falando sério! Ó, seguidores, o negócio é o seguinte! Essa hora, eu deveria estar dormindo! Minha mãe tá muito... E agora, dá boarões pro seguidor! Não! Por que não? Tchau, gente! Não! Ah, o negócio... Eu vou contar pra vocês! O que é que tá? O que é que tá? O que é que tá? O que é que tá?